Pessoa que tem prazer em falar, e ele tem uma palavra para o nosso coração nessa noite, e eu quero convidar você a abrir a Sagrada Escritura na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, e eu quero partilhar com vocês nessa noite sobre dois motivos de gratidão. Dois motivos de gratidão. Então, o texto precioso dessa carta, eu quero partilhar a leitura de alguns versos do capítulo 1º, do verso 2 até o verso de número 5, depois do capítulo 2, versículo 13. Com a sua Bíblia aberta, eu convido você a me acompanhar na leitura desse texto. Que diz assim, Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos, diante do nosso Deus e Pai, primeiro, da operosidade da vossa fé, segundo, da abnegação do vosso amor, terceiro, e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Capítulo 2, versículo de número 13. Note que esse é o segundo motivo da gratidão do apóstolo Paulo. Outra razão ainda temos nós para incensantemente dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvisteis, que é de Deus, acolhestes não como palavras ou palavras de homens, e sim como palavra, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Convido você, mais uma vez, a fechar os olhos para falarmos com Deus. Deus bendito, que momento sublime, que momento especial. É sublime e é especial, porque nós estamos na Tua presença, Senhor. E a Tua presença faz deste encontro um encontro singular, que marca a nossa existência. Nós queremos tributar ao Senhor, nosso Deus, a glória devida ao santo nome do Senhor. Agora, Pai, que nós, mais uma vez, abrimos a Tua palavra, e desta feita com o propósito de expô-la, nós te pedimos, Deus, que Tu ilumines o entendimento do Teu povo, o coração do Teu povo, que Tu fales conosco, que Tu nos ensine, ó Pai, a olhar o passado, a fazer um exame do nosso presente, do nosso próprio coração, e faça com que tenhamos coragem e confiança de olhar para o futuro, mantendo o tempo todo os nossos olhos fitos no autor e consumador da nossa fé. Ó Deus, exalta o Teu Filho Jesus nessa noite aqui, no meio da Tua igreja. Permita que a Tua igreja tenha condição, ó Deus espiritual, de contemplar o Teu Filho exaltado, à direita do Senhor, nosso Deus, aquele que é digno de ser adorado, diante de quem nós nos curvamos, e diante de quem todo o joelho se dobrará um dia. Nós o fazemos agora com alegria pela manifestação da graça do Senhor na nossa vida. E o fazemos com gratidão, pedindo que o Teu Espírito, nessa noite, nos visite, nos ajude, nos auxilie, e aplique em o nosso coração essa verdade gloriosa, em o nome de Jesus. Amém. Dois motivos de gratidão. É verdade que nessa carta existe um terceiro motivo, mas eu selecionei esses dois motivos para repartir com vocês aqui nessa noite. Essa igreja, meus irmãos, a igreja de Tessalônica, é uma igreja que eu costumo dizer que é uma igreja que todo pastor gostaria de pastorear. É uma igreja empolgante, uma igreja marcante, uma igreja que, no contexto onde ela estava, ela deixou a sua marca. A ponto de, no registro do apóstolo Paulo nessa carta, neste capítulo, primeiro dessa carta, o apóstolo Paulo chega a dizer que essa igreja se tornou uma igreja modelo, uma igreja modelo que não apenas influenciava as igrejas que estavam próximas dela. Essa igreja se tornou modelo de tal modo que a sua fama, se nós podemos dizer assim, sua boa fama, a sua virtude cristã, ultrapassou as barreiras de onde ela se encontrava. Tamanho era a pujança do testemunho dessa igreja. Era uma igreja, de fato, impactante e relevante no contexto onde ela se encontrava. Mas, por igreja modelo, eu não quero que você pense, eu quero aqui dirimir alguns possíveis equívocos. Por igreja modelo, eu não quero que você pense que era uma igreja sem defeito. Não existe na terra uma igreja sem defeito. Onde quer que você congregue, onde quer que você se encontre com o povo de Deus, ainda que aquele povo de Deus naquela comunidade seja um povo que tem uma ação, uma dinâmica relevante e impactante, ali existem pessoas que têm defeitos. Pessoas que precisam ser santificadas. Pessoas que precisam ser corrigidas. Por igreja modelo, eu não quero que você pense que essa igreja não precisava mais aprender. Ela precisava aprender. Ela precisava ainda receber novas instruções para que ela continuasse ou para que ela tivesse condição de continuar crescendo na graça e no conhecimento de Jesus. Por mais maduro que nós estejamos, por mais crescimento espiritual que nós tenhamos, nós precisamos aprender mais. Nós precisamos receber mais do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por igreja modelo, eu não quero que você pense que essa igreja não precisava mais de exortação e nem de admoestação. Essa igreja foi exortada, foi encorajada e foi também admoestada pelo apóstolo Paulo. Abundantemente, nessa carta, nós encontramos Paulo no exercício pastoral, admoestando essa igreja, advertindo essa igreja quanto aos perigos e chamando aqueles cristãos para que vivessem uma vida que pudesse honrar o nome do Senhor, nosso Deus. Agora, nós precisamos entender, irmãos, como que essa igreja surge? Como que nasceu a igreja de Tessalônica? Nós temos o registro da palavra de Deus no capítulo de número 16, que compreende aquilo que nós chamamos e os tradutores das escrituras colocaram o título para demarcar e mostrar como que um divisor de águas, que essa igreja surge a partir daquilo que é conhecido da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. E o capítulo 16 vai dar conta que o apóstolo Paulo tinha outros propósitos. Ele queria ir para outros lugares pregar o Evangelho e, pasmem, pasmem, o Espírito Santo impediu o apóstolo Paulo de ir para onde ele havia planejado. E Paulo, que era um homem sensível e que estava debaixo do comando do Espírito Santo de Deus, compreendeu, portanto, e submeteu à vontade do Espírito Santo de Deus, mudando, portanto, a rota daquilo que ele havia planejado. E aí, meus irmãos, dentro desse contexto, Paulo tem uma visão, uma visão que um jovem macedônio fazia um pedido, passa a Macedônia e ajuda-nos. E é nesse contexto, portanto, e é para essa direção, para essa região que compreende a Macedônia, que tem três cidades importantes, a cidade de Filipos, a cidade de Tessalônica e a cidade de Bereia, que Paulo, então, é conduzido por este vento do Espírito Santo, por essa direção do Espírito Santo, levado pelo Espírito Santo de Deus a pregar o Evangelho na região da Macedônia. Paulo, então, chega na cidade de Filipos, ele prega o Evangelho ali e três pessoas são alcançadas, mas ali na cidade de Filipos, isso tem um custo muito alto. Paulo toma uma surra, Paulo vai para a prisão, mas ali o Evangelho do Senhor Jesus Cristo fortificou e alcançou aqueles a quem Deus queria alcançar. Depois disso, portanto, de Filipos, Paulo vai margeando a costa e chega na cidade de Tessalônica. Na cidade de Tessalônica, Paulo ficou durante três semanas e por três semanas, Paulo pregou o Evangelho autêntico, sem adicionar e sem retirar o Evangelho puro do Senhor nosso Deus, o Evangelho do nosso amado Salvador, Jesus Cristo, o Evangelho único que é capaz de transformar o coração dos pecadores. Por três semanas, apenas três semanas, essa igreja, portanto, surge, a partir do ministério do apóstolo Paulo, da pregação pujante e poderosa do Evangelho do nosso amado Salvador, Jesus Cristo. E daí, meus irmãos, nós aprendemos uma coisa, a igreja surge quando pessoas pregam o Evangelho. Não tem surgimento de igreja sem pregação do Evangelho. Não nasce igreja, não se planta igreja quando não se prega o Evangelho. Só surge igreja quando pessoas, homens e mulheres, pregam o Evangelho. Foi assim, é assim, e será assim até a volta do Senhor Jesus Cristo. Essa carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, ela foi escrita por volta do ano 50, talvez, no máximo, no ano 51, depois da era cristã, depois a de Cristo. E o apóstolo Paulo, quando ele, então, escreve essa carta, nós ficamos e percebemos que dentro desse contexto, nesse período curto que Paulo pregou o Evangelho, e Paulo, então, nessas três semanas ali pregando o Evangelho, ele sofre uma oposição. Pessoas se opõem ao ministério de Paulo e mais do que isso, mais do que oposição, Paulo é perseguido. E a vida de Paulo, então, passou a correr risco na cidade de Tessalônica e Paulo teve que sair às pressas, fugido da cidade de Tessalônica por conta da perseguição, violenta perseguição, que se desencadeou na cidade de Tessalônica. com isso, o apóstolo Paulo, que escreveu essa carta por essa ocasião, tendo em vista a fragilidade no contexto em que aquela igreja ficou, porque a perseguição não desagou apenas sobre a pessoa do apóstolo Paulo e dos seus cooperadores, Silas e Timóteo, mas os cristãos que entregaram as suas vidas para o Senhor Jesus ali também, começam a sofrer uma retaliação, uma perseguição por parte dos seus familiares. Isso acontece. Isso não é incomum quando pessoas entregam as suas vidas para Cristo, pessoas da família, pessoas do convívio, começam a perseguir aqueles que tomaram a decisão pelo Senhor Jesus Cristo. Nesse contexto da perseguição, o apóstolo Paulo então sai às pressas e vai para a cidade de Bereia. Na cidade de Bereia, diz a Bíblia que ele prega o Evangelho e os bereanos são mais nobres do que os de Tessalônica porque eles examinam detalhes para saber se de fato era assim. Mas não tardou, meus irmãos, para que aqueles perseguidores lá da cidade de Tessalônica descobrissem que Paulo estava na cidade vizinha pregando o Evangelho e para lá eles rumaram. Eles foram para Bereia e tendo chegado em Bereia, novamente eles fazem um alvoroço e Paulo novamente tem que sair fugido da cidade de Bereia, prega o Evangelho ali e Paulo agora vai para a cidade de Atenas. Você deve se lembrar do texto que Paulo chega em Atenas e aquele lugar que era sinônimo da intelectualidade, da produção da filosofia grega, Paulo chega e percebe que as ruas estão permeadas de ídolos, divindades para todos os cantos, para todos os rostos, as pessoas que se arvoram de serem intelectuais, de serem inteligentes, de terem a mente esclarecida, são pessoas que se curvam diante de divindades, de deuses, que elas construíram com as suas próprias mãos. Na cidade de Tessalônica, Paulo, então, passeando na cidade, fica, o seu espírito se revolta diante ou em face da idolatria dominante naquela cidade. Diz a Bíblia que ali Paulo, então, dá uma trégua e espera a chegada de Timóteo e de Silas na cidade de Atenas. E me parece que é na cidade de Atenas que Paulo, então, que tem um coração pastoral, que saiu da cidade de Tessalônica fugido e dentro daquele contexto da perseguição, ele está preocupado, será que os meus filhos resistiram na fé? Será que nesse curto tempo em que o Evangelho foi pregado, Paulo não teve tempo para fazer um discipulado, para encaminhar aqueles crentes para a sala de primeiros passos ou do catecúmenos? E Paulo, então, é assaltado por essa preocupação. Será que os meus filhos continuam perseverando? Será que eles estão resistindo à perseguição, à tripulação que se desencadeou na cidade de Tessalônica? E daí chega Timóteo e Silas na cidade de Atenas e Paulo dá uma missão para Timóteo. Se você olhar para o texto do capítulo 3 dessa carta, você com a sua Bíblia aberta, e eu peço a gentileza que você mantenha a sua Bíblia aberta, se você olhar para o capítulo de número 3, do versículo 1 ao versículo 4, aqui tem um registro que faz a conexão com este episódio que eu estou falando do encontro de Paulo com Timóteo e Silas na cidade de Atenas. porque aqui me parece que Paulo então deu a missão a Timóteo. Timóteo, volte lá em Tessalônica, veja como está aquela igreja, veja se aqueles irmãos continuam perseverantes, se eles estão firmes na fé. Diz assim, pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, no Evangelho de Cristo para em benefício da vossa fé confirmar-vos e exortar-vos a fim de que ninguém se inquiete com estas tripulações. Veja o teor da situação e o coração de Paulo e a preocupação de Paulo, porque vós mesmo sabeis que estamos designados para isto, pois quando ainda estávamos convosco presidimos, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. O período que Paulo está pregando o Evangelho ali, Paulo alerta aqueles irmãos que a perseguição seria inevitável. Mas Paulo está preocupado, Paulo é pastor, meus irmãos. Paulo não é só um pregador do Evangelho itinerante que prega o Evangelho e fala, bom, agora cada qual cuida de si, eu vou seguir adiante. Não, Paulo quer saber sobre os frutos, Paulo quer firmar aqueles irmãos, Paulo quer contribuir para que aqueles irmãos continuem crescendo e tenha fé bem firmada, tenha uma fé que floresça, que frutifique na cidade onde eles estão. Timóteo, então, volta, meus irmãos, a essa cidade e quando você chega no capítulo 3, no versículo 5 ao versículo 8, nós temos o relatório de Timóteo. O relatório, irmãos, é animador. O relatório aquece o coração do apóstolo Paulo e é a partir desse relatório, portanto, que Paulo escreve essa carta para aquela igreja. Porque o seu coração está feliz, o seu coração está grato porque o Evangelho verdadeiramente floresceu, porque o Evangelho não precisa de um tempo extenso para produzir os frutos necessários. o Evangelho é o poder de Deus e quando pregado na unção e na força do Espírito Santo, ele produz efeitos extraordinários de transformação de modo que os crentes fiquem firmes. Timóteo traz um relatório para Paulo e Paulo vibra com isso. Paulo fica feliz com essa notícia, com o relatório que é dado por meio de Timóteo. O versículo de número 5 diz assim, foi por isso que já não me sendo possível continuar, esperando mandei indagar o Estado. Veja só, nessa carta aparece abundantemente essa expressão vossa fé, vosso amor. Essas marcas são marcas que vão delinear uma igreja saudável. O estado da vossa fé, temendo, olha o que o apóstolo Paulo diz, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, olha só, queridos, agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boa notícia de quê? Da vossa fé e do vosso amor e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos como, aliás, também nós, a vós outros. assim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor, diz a palavra de Deus. É com este relatório e é em razão desse relatório que Paulo, então, extravasa o seu coração e agradece a Deus, registra, portanto, essa gratidão ao Senhor, nosso Deus. Eu quero, então, chamar a sua atenção para analisarmos e olharmos esse primeiro motivo da gratidão do apóstolo Paulo no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo de número 5. Vejam que o apóstolo Paulo se dirige à igreja dizendo assim, damos sempre graças a Deus por todos vós, recordando-vos em nossas orações e sem cessar diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo irmãos amados de Deus a vossa eleição, diz a palavra de Deus. Se você olhar para esse texto atentamente, você vai perceber que existe um eixo verbal nesse texto em que três verbos são importantes aqui, são três verbos principais, mencionar, recordar, reconhecer ou saber. dentro de um contexto que Paulo está expressando a sua gratidão a Deus, mencionando-vos, recordando-nos e reconhecendo. Dentro desse contexto, portanto, em que Paulo abre o seu coração e verbaliza a sua gratidão, você vai perceber que Paulo faz isso diante de Deus. e ele o faz por todos os crentes, por todos os crentes. Sabe, reverendo Robson, expedito, vandir, os presbíteros desta igreja, conselho, nós como pastores da igreja precisamos dar graças a Deus por todos os crentes. indistintamente, indiferente de quem são, indiferente do que têm, indiferente de onde vieram, indiferente a do cabedal intelectual que eles têm. Nós precisamos ser gratos a Deus por todos os crentes. Mas, além disso, nós percebemos que a gratidão do apóstolo Paulo, a ideia que me vem aqui e que eu percebo no texto, que me parece que Paulo fazia menção dos nomes dos crentes, mencionando-vos em nossas orações, me parece que não era uma oração genérica pela igreja. Eu penso que no tempo que Paulo viveu ali, naquelas três semanas, Paulo se identificou, Paulo olhou nos olhos, Paulo tomou conhecimento dos nomes das pessoas e aprendeu a orar por cada uma delas. Nós precisamos, meus armados irmãos, estreitar os nossos laços e na função pastoral, na realização do nosso ofício, do nosso ministério, orar por cada membro do corpo de Cristo, contemplar cada um que faz parte do corpo do Senhor Jesus. Mas, Paulo, dentro desse contexto, Paulo não só reconhece que a oração, que a gratidão é diante de Deus, mas esse Deus diante de quem Paulo se curva, esse Deus diante de quem Paulo verbaliza a sua gratidão, também é o nosso pai. ele diz assim, diante do nosso Deus e pai. Deus é Senhor, Deus é Senhor de toda a terra, Deus é Senhor de tudo e todos, Deus habita num alto e sublime trono, mas Deus é o nosso pai. E diante do nosso pai, nós podemos nos achegar com todo temor, mas também com o coração confiante de que ele nos acolhe, de que ele nos recebe, de que ele está interessado em nós e que nós temos uma relação estreita com ele por meio de Jesus Cristo. Ele é nosso Deus, ele é nosso Senhor, diante dele nós precisamos temer, mas ele também é nosso pai. E esse pai, portanto, em que Paulo se curva diante dele para adorar, você vai perceber, então, que esse contexto aqui, Paulo frisa a sua gratidão e ela gira em torno de uma trilogia de virtudes que são encontradas na igreja. Quais são elas? Fé operosa, amor abnegado, firmeza da esperança. São essas verdades, são essas marcas, essas verdades que são encontradas nessa igreja que faz com que Paulo fale, olha, como eu sou grato a Deus. Paulo que tinha o coração preocupado em saber se a igreja estava firme, se os crentes não tinham sucumbidos, se os crentes haviam resistido à tribulação e à perseguição, Paulo é surpreendido com o relatório, Paulo, Timóteo Vale fala assim, Paulo, eu encontrei lá uma igreja que tem uma fé pujante, que tem uma fé operosa, que tem uma fé que vai muito além do aspecto abstrato, que não é uma fé meramente intelectual, é uma fé que se materializa, é uma fé que pode ser percebida pelos frutos que acontecem no seio daquela igreja. Mas sabe, Paulo, eu pude perceber, Timóteo trazendo o relatório para Paulo, eu pude perceber que além da fé operosa, da fé dinâmica daqueles crentes que levam aqueles crentes a testemunhar do nome de Jesus e tem feito com que aqueles crentes sejam modelos para outras igrejas, eles têm uma segunda marca, Paulo, eles têm um amor abnegado, aquele povo se ama, Paulo, aqueles crentes se relacionam com amor fraterno, eles evidenciam isso, eles não fazem segregação racial de pessoas de status social, eles agregam uns aos outros e vivem como uma família, o que de fato são, meus irmãos, uma igreja pode até arvorar de ter fé, pode até bater no peito e falar assim, além da nossa fé, nós temos um arcabouço teológico robusto, um legado teológico histórico que nos coloca diante dos outros, mas se uma igreja que tem todo este legado não tem amor, não evidencia amor uns pelos outros essa igreja está fadada a fracassar na sua missão porque disse o senhor jesus que nós seríamos reconhecidos como discípulos se nós amássemos uns aos outros nós não seremos reconhecidos como os discípulos de cristo por verbalizar algum tipo de fé nós não seremos reconhecidos pelo senhor jesus cristo como discípulos do senhor jesus cristo por trazer o dismo por ofertar nós seremos reconhecidos como discípulos de cristo se nós amarmos mutuamente irmãos um amor altruísta um amor sacrificial um amor que não me coloca no pedestal acima dos meus irmãos um amor que me nivela com o outro um amor que me dá condição de ver o outro de olhar para o outro de abraçar o outro é esse tipo de amor que faz com que uma igreja seja pujante na sua missão evangelística volta dizendo eu sou grato eu essa igreja tem como marco uma fé verdadeira uma fé que se materializa eu sou grato porque essa igreja tem um amor genuíno e sabe irmãos quando uma coisa está bom pode ficar muito melhor embora essa igreja tenha tudo isso sobre o amor se você ler essa carta atentamente você vai perceber que esse conceito de fé vossa fé vosso amor ele vai como que permeando toda essa carta vira a página da sua bíblia no capítulo 3 veja só que paulo constatou por meio do relatório de timócio que aquela igreja tem um amor abnegado só que quando nós chegamos no capítulo 3 no versículo 11 paulo ora para que aquela igreja continue crescendo no amor versículo 11 diz assim ora o nosso mesmo deus e pai e jesus nosso senhor dirija-nos o caminho até vós e o senhor vos faça crescer preste atenção nisso vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos como também nós para convosco num contexto paulo está pedindo orando para que a igreja cresça em amor e aumente em amor no contexto em que envolve santidade em que envolve o aguardar a volta de cristo você sabe o que pode fazer com que a impureza seja removida da sua vida amor quando você cresce em amor amor para com deus amor para com os irmãos você vai também se santificando porque este amor te prepara para encontrar com cristo versículo 13 diz assim por que crescer em amor uns para com os outros paulo responde paulo apresenta a finalidade a fim de que seja o vosso coração confirmado em que santidade isento de culpa na presença de nosso deus e pai na vinda de nosso senhor jesus com todos os seus santos crentes que ficam estagnados no que tange ao amor é crente também que você vai perceber a ausência de santificação crente que cresce em amor uns para com os outros também avança na santificação e este avanço da santificação nos prepara para o encontro com o senhor jesus paulo está dizendo eu sou grato a deus porque vocês têm uma fé operosa eu sou grato a deus porque vocês têm um amor abnegado mas paulo destaca destaca ainda a terceira virtude eu sou grato a deus por conta da firmeza da vossa esperança é uma igreja que cumpria com o seu papel é uma igreja que realizava a sua vocação é uma igreja que cumpria com a sua missão na terra sem contudo perder a esperança do encontro com o senhor jesus jesus é uma igreja que não mantinha os olhos no andar de baixo ela estava ciente da sua missão ela estava ciente do seu propósito na terra mas ela tinha uma firmeza uma esperança firme na volta do senhor jesus é lamentável meus irmãos é lamentável quando nos nossos dias a gente depara-se com tantas pessoas dentro da igreja materialistas com tantas pessoas apegadas às coisas daqui de baixo com tantas pessoas que não vislumbram mais o encontro com o salvador jesus cristo que não tem mais a firmeza da esperança do regresso de cristo estão prisioneiras estão cativas pelas coisas aqui de baixo paulo então meus irmãos se volta para aquela igreja e fala assim eu sou grato a deus por conta da firmeza da vossa esperança e sabe meus irmãos essas marcas fé operosa amor abnegado e firmeza da esperança são elementos que atestam a eleição de alguém a meu ver paulo faz o link quando ele chega no versículo 4 e fala assim reconhecendo irmãos amados de deus a vossa eleição a meu ver esse texto é como que uma dobradiça tanto para alincar o que está no versículo 3 quanto o que está no versículo 5 o que determina que uma pessoa é eleita de deus redimida fé operosa fé atuante se você está na igreja e não há evidências da sua fé no dia a dia de uma fé salvadora de uma fé que te leva para o testemunho talvez você não seja um eleito ou melhor talvez você não seja ainda salvo se você está na igreja mas você não é capaz de amar as pessoas com amor altruísta com amor sacrificial talvez você precisa repensar talvez você não seja salvo ainda se você está na igreja mas não vislumbra o encontro com o senhor Jesus Cristo talvez você não passou pelo novo nascimento ainda você seja um religioso você cumpre com os protocolos mas você não atesta a sua eleição Paulo está dizendo assim nós reconhecemos irmãos a vossa eleição por quê? por conta da operosidade da fé por conta do amor abnegado por conta da firmeza da esperança e por quê? além do mais porque o evangelho produziu efeitos na vida de vocês porque o nosso evangelho não chegou até vós estão somente em palavras só os eleitos têm o privilégio de serem transformados pelo evangelho de Jesus há pessoas que ouvem há pessoas que escutam escutam outra vez escutam novamente mas nunca dão credibilidade ao evangelho os eleitos sempre serão atraídos os eleitos sempre serão persuadidos pela mensagem do evangelho e serão trazidos à presença de Deus Paulo portanto diz olha como eu sou grato a Deus pela fé de vocês como eu sou grato a Deus pelo amor de vocês pela firmeza da esperança de vocês mas eu quero repartir com vocês ainda o segundo motivo que está lá no capítulo de número 2 versículo 13 aqui nós temos o segundo motivo que está escrito assim outra razão ainda temos nós para incensantemente dar graças a Deus é que tendo vós recebido recebido a palavra de que de nós ouvisteis que é de Deus acolhestes não como palavra de homens e sim como em verdade é a palavra de Deus a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que crentes Paulo fala olha meus irmãos eu já abri meu coração e verbalizei minha gratidão mas tem um outro motivo que eu não posso deixar passar eu quero registrar e Paulo registra portanto e isso tem a ver com a relação daquela igreja com a palavra de Deus meus irmãos este motivo de gratidão do apóstolo Paulo ele deve ser alvo da nossa meditação reflexão nessa noite tanto no que envolve ao passado tanto no que diz respeito ao presente e ao futuro no que envolve a relação de um cristão com a palavra de Deus como começou como se desenrola e como será adoravante e aqui a primeira coisa que eu gostaria de destacar é pelo recebimento da palavra Paulo é grato a Deus pelo recebimento da palavra de Deus tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste e aqui meus irmãos nós vemos duas coisas nesse aspecto da gratidão do apóstolo Paulo a primeira coisa é a recepção externa essa ideia quando Paulo fala assim tendo de vós recebido a palavra tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste este verbo receber ele traz essa ideia de uma recepção externa de audição como aqui vocês estão me ouvindo as informações estão alcançando os ouvidos de vocês eu só espero que não entre no ouvido e saia no outro mas é nesse aspecto mais externo da recepção e Paulo também frisa nesse primeiro momento a importância da instrumentalidade na comunicação para que alguém escute o evangelho é preciso que alguém se empenhe para transmitir o evangelho para comunicar o evangelho é por isso que nós não apenas transmitimos a palavra de Deus a partir deste lugar como também encorajamos os crentes a que testemunhem no dia a dia acerca do evangelho a que sejam agentes a que sejam instrumentos de comunicação do evangelho onde vocês estão inseridos porque é assim que as coisas acontecem é assim que os eleitos são alcançados é assim que os pecadores são transformados à medida que nós cumprimos a nossa missão de pregar o evangelho mas uma segunda coisa que nós precisamos destacar sobre a gratidão do apóstolo Paulo na recepção do evangelho é pelo acolhimento da palavra e agora Paulo usa um outro verbo quando ele diz assim a palavra que de nós ouvisteis que é de Deus acolhesteis o verbo acolher aqui já traz a ideia não de uma recepção externa mas de uma recepção interna de uma verdade que alcançou os ouvidos mas que desceu para o coração que transformou as vísceras que transformou lá no recôndito onde mais ninguém pode transformar eles acolheram eles receberam a palavra de Deus e com isso além do aspecto interno da palavra de Deus Paulo destaca portanto e também a procedência da palavra de Deus vocês receberam a palavra de Deus acolheste a palavra de Deus não como palavra de homens e sim como em verdade é a palavra de Deus a qual com efeito está operando no vosso coração aquelas pessoas quando ouviram o evangelho de Paulo pela primeira vez elas compreenderam a procedência da mensagem a origem da mensagem a mensagem foi transmitida por homens mas à medida que elas ouviam elas compreendiam a autoridade das escrituras elas percebiam o poder e a legitimidade da mensagem de Deus a partir dos apóstolos e daí meus irmãos nós precisamos aqui pensar sobre a relação do cristão com a escritura não adianta nada você saber sobre os atributos das escrituras você saber definir o que é as escrituras as escrituras são inerrantes são suficientes são de origem de autoridade divina não adianta você dizer as escrituras são inerrantes não adianta você saber tudo isso e se a escritura não é recebida por você se a escritura não tem uma relação com você como palavra de Deus isso não resulta em nada você pode encontrar você pode encontrar e tantas vezes encontramos uma pessoa que não tem o conhecimento dos atributos das escrituras que não sabe definir as escrituras teologicamente falando mas que as vezes tem uma relação com as escrituras que revela a sua submissão a palavra de Deus as vezes as vezes uma pessoa acadêmica tem todo o arcabouço mas no dia a dia a palavra de Deus não rege a vida dela isso não serve para nada essas pessoas aqui não receberam a palavra que ouviram como palavra de Deus o que de fato elas são a palavra de Deus a terceira coisa que nós vemos nessa gratidão do apóstolo Paulo é da operação da palavra de Deus você vai perceber que Paulo diz assim no finalzinho do versículo e está operando eficazmente em vós os que credes a operação da palavra de Deus na vida daquelas pessoas deixa eu te dizer uma coisa quer uma pessoa creia que é uma pessoa não creia na escritura ela continuará sendo a palavra de Deus mas a palavra de Deus só opera eficazmente naqueles que a receberam como palavra de Deus uma pessoa um ateu uma pessoa indiferente a religião cristã pode chegar para você e dizer o seguinte eu não creio que a Bíblia é a palavra de Deus não importa isso não vai alterar nada ela continuará sendo a palavra de Deus mas eficazmente ela opera naqueles que creem naqueles que foram nascidos de novo é nesses que a palavra de Deus cumpre o seu papel santificador cumpre o seu papel de fortalecimento de nos tornarmos mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo e daí você precisa perceber uma coisa se você não está crescendo talvez você precisa questionar a si mesmo a que tipo de fé você tem porque o texto é claro em dizer que esta palavra que foi recebida estava operando eficazmente porque eles criam e eles receberam essa palavra de Deus mas eu preciso considerar algumas coisas aqui com vocês a preocupação do apóstolo Paulo como pastor era uma preocupação legítima ele queria saber como estavam seus filhos ele queria ter um diagnóstico preciso e estando impedido de voltar a Tessalônica ele tem a pessoa de Timóteo para regressar lá e trazer um relatório para o apóstolo Paulo de uma igreja que era perseguida mas que uma igreja que não negociou os seus valores que não negou a mensagem do Evangelho e por isso Paulo está grato ao Senhor nosso Deus e eu lhe pergunto aqui nessa noite imagine que a primeira pessoa que pregou o Evangelho para você naquele momento em que você tomou a decisão por Jesus depois de muito tempo essa pessoa mandasse alguém o emissário para saber como você está para saber como que você está vivendo uma preocupação legítima depois de tantos anos depois de tantos acontecimentos depois de tantas mudanças na sociedade que relatório essa pessoa levaria da sua vida para aquele que pregou o Evangelho para você a primeira vez será que ele voltaria e diria olha o João está com a fé operosa o João tem um amor abnegado o João tem uma firme esperança no Senhor Jesus será o que ele diria de você que tipo de coisa que tipo de informação essa pessoa levaria para aquele que pregou o Evangelho para você a primeira vez você foi alcançado os anos se passaram os meses se passaram mas a pergunta é você está frutificando a sua fé continua sendo uma fé operosa o seu amor é um amor evidenciado ele é apenas sentimental como que você lida com seus irmãos as pessoas percebem que você ama para valer que você se importa com os outros que você não é indiferente aquilo que acontece com seus irmãos na comunidade da fé que tipo de fruto você tem produzido a sua fé tem se mostrado uma fé autêntica uma fé genuína uma fé verdadeira que tipo de fé que relatório a pessoa levaria hoje para aquele que pregou o Evangelho para você no início que tipo de amor você evidencia como que é está a sua esperança você tem sido nutrido com essa verdade do regresso de Jesus aquela igreja meus irmãos tinha marcas indeléveis uma igreja autêntica uma igreja que encheu o coração do apóstolo Paulo mas aquela igreja além disso é uma igreja que recebeu a palavra pregada a palavra de Deus que transformou e a palavra que é pregada e que é recebida é também a palavra que transforma é a palavra que firma é a palavra que torna o cristão uma testemunha poderosa de Deus você que recebeu a palavra de Deus lá no início que começou a sua caminhada a palavra que causava deixava você emocionado quando você a lia ou quando você a ouvia seus olhos marejavam você tinha entusiasmo você percebia coisas tão deleitosas como que tem sido a sua relação hoje com a palavra de Deus quanto tempo você gasta lendo a palavra de Deus qual o valor que tem a palavra de Deus para a sua vida meu irmão como você tem recebido a palavra de Deus hoje uma coisa é receber lá atrás e agora no curso da existência como você lida com a palavra de Deus eu algumas vezes irmãos ouvia irmãos relatarem que às vezes no momento de culto que às vezes no momento de exposição da escritura há crentes visitando as páginas do facebook atualizando as suas páginas como você lida com a palavra de Deus crentes que viraram degustadores de sermões e não escutam mais a mensagem como verdade de Deus leem artigos visitam blogs leem vários livros mas não tem mais apreço não escuta mais a mensagem como verdade de Deus o que mudou o que aconteceu foi a palavra não ela continua sendo a mesma o que mudou foi o seu coração foi o nosso coração são as nossas predisposições pecaminosas que vão nos distanciando do deleite da palavra de Deus lamentavelmente a gente depara-se com um número considerável de cristãos quando se pergunta se já leu a escritura toda a pessoa não leu se pergunta se já leu pelo menos o novo testamento não leu se pergunta se já leu pelo menos um dos evangelhos não leu não tem como irmãos não tem como falar que devota amor ao Senhor Jesus e desprezar a palavra do Senhor Jesus isso é contraditório ah eu amo o Senhor Jesus o Senhor Jesus é o meu salvador e quando o Senhor Jesus fala pela palavra a pessoa trata com desdém isso é paradoxal isso é contraditório isso não condiz com a verdade quando você ama a pessoa você quer ouvir o que a pessoa tem a te dizer o que você a ama o que você a estima o que você tem reverência o que você tem respeito pare meu irmão de ser leviano no culto para meu irmão de ser profano no culto na hora da exposição da palavra de Deus ouve a palavra de Deus se por um lado o reverendo Robson pesa sobre os nossos ombros a responsabilidade de pregar a palavra de Deus com temor e de nos prepararmos para isso também pesa sobre os ouvintes a responsabilidade curve-se diante de Deus meu irmão eu concluo dizendo o seguinte quando saiu foi lançado o livro o filme melhor dizendo o livro de Eli quem aqui viu o livro de Eli filmaço né com Deus oóstomo muito sangue muito sangue um amigo meu me ligou e falou assim Fábio eu vi um filmaço sobre a Bíblia e ele entendia que o filme estava fazendo uma apologia às escrituras e eu então fui ver o filme de fato é um filme bom eu gosto de filme e ele tem a missão de preservar as escrituras porque as escrituras não podiam cair nas mãos de pessoas más para que elas não manipulassem pessoas lamentavelmente às vezes a escritura é utilizada para manipular pessoas infelizmente mas para encurtar a história quando termina o filme ele tem a escritura toda na cabeça e ele vai narrando e o amanuense vai registrando as escrituras e você que acompanha o filme como eu e tendo a prerrogativa da recomendação do meu amigo eu pensava que as escrituras seriam colocadas lá no topo onde ela devia estar e ele termina então de fazer a narrativa um exemplar da escritura então é produzido e talvez você não se lembre o que acontece no final do filme porque no final do filme depois do registro da escritura alguém pega o exemplar da escritura e vai na biblioteca e coloca a escritura no meio dos muitos outros livros para dizer um livro como os demais livros patrimônio da humanidade apenas não aquele filme não é uma apologia da suprimidade da escritura não a escritura não ficaria no meio de muitos outros livros ela ficaria acima dos outros livros porque ela é a palavra de Deus ela é a bússola da qual nós precisamos para nortear a nossa vida para nos achegarmos a Deus para sermos confrontados por Deus e sermos bem curados por Deus o livro de Eli não é apologia às escrituras lamentavelmente não reveja o filme você vai constatar isso aqui entretanto nós temos a palavra de Deus que deve ser crida que deve ser amada que deve ser obedecida que deve ser estimada quando você abre a palavra Deus fala com você quando você vem ao culto Deus fala com você Deus está aqui para nos falar ouça a palavra de Deus com reverência com apreço e muitas coisas certamente muitas coisas que ainda não ocorreram na sua vida acontecerão o meu desejo é que essa noite esse último dia do ano seja uma noite de uma avaliação pessoal sobre a sua fé sobre o seu amor sobre a sua firmeza de esperança sobre o seu trato com a palavra de Deus como era como é como será amanhã e o meu desejo é que Deus visite a sua vida e por isso mesmo eu quero convidar você a ficar de pé aí Amém.